A Mónica vai desfilar com o colete de cobra-anca e o padrão de xadrez azul e a Manuela vai continuar com o material sustentável que é em cartão. A Mónica vai desfilar com o colete de cobra-anca e o padrão de xadrez azul Vamos aqui a Mônica, ao morar de esquerda. A Manuela tem um conjunto de saia e blusa, também com cartões, em diversos tamanhos e tonalidades. São trabalhos extraordinários, tudo feito à mão, é uma técnica artesã e implica uma grande dedicação e muitas horas de trabalho. Mas ambas são lindíssimas. Duas gerações, dois estilos, mas ambas muito bem. Obrigado. 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 ... Abertura 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 Já de seguida, vamos ser a Cleia. A Cleia Vieira tem 44 anos, é natural do Rio de Janeiro, Brasil. Vivo atualmente em Helgo, Vinte Arturo, tem um bacharel na comunicação social e também escreve nos tempos livres. A Verónica Pereira, 13 anos, portuguesa natural de Zurique, com descendência na Póvoa do Anhoz e é estudante. A Verónica vai desfilar com top preto, com pormenor de fogo no peito e a Cleia vai continuar com os materiais reciclados. Ou seja, maldenses sustentáveis. Hoje devem estar aí a aparecer. Música 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 A modelo 10, moda sustentável mais uma vez Ângela Trindade, 41 anos, natural de Nogueira do Cravo, Coimbra Reside atualmente em Neuhausen, em Reinfeld E tem a profissão de parapeuta Vou apresentar também dois trajes lindíssimos A Ilânia com um toque branco básico em tecote em V Da criação âncora E da criação sustentável é sempre uma surpresa Porque eles não me indicaram Só sabiam isto é o material Bem com um vestido lindíssimo Estou a ver daqui Ambas estão encantadoras Desfrutem-se por ter uma passagem deles deste nível Agora, relé não é sempre Bem díssimo Bem díssimo Dois torres lindos totalmente diferentes Mas que se completam Estelores de moda diferentes Estelistas diferentes Mas ambas estão muito bonitas Dois torres lindos totalmente diferentes Isto não é fácil, meus amigos Andar aqui a desfileir à frente de tanta gente E já de seguida vamos ter Eugênio e Silva 51 anos Natural Torres Novas Santarém Minha Zona Resido atualmente em Alcerno E tem duas profissões Uma ligada à enfermagem E outra à hotelaria Que é empresária Que é empresária também A segunda modelo da âncora Nesta primeira passagem É a âncora que vai encerrar o primeiro desfile É a Patrícia Vila Nova 29 anos Portuguesa Natural também E tem como profissão No turista É uma mulher de peso A GENI vai apresentar-nos Um Bobby branco básico Com manga à cava E a Patrícia Um top básico Com promenor e folho No peito Olá, minha gente Um bocandinho mais Dá uma lusitana Olá, minha gente Um bocandinho mais Com 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 American Com Amém. E com estes dois modelos da âncora, terminamos a segunda, a primeira parte, no nosso desfile, esperamos que tenha sido o vosso agrado, mas muitas surpresas ainda vêm aí. E agora, vamos dar um novo momento a ouvir aqui o Tiago. Todo mundo vai dando. Quero agradecer aqui o senhor José e toda a gerência aqui dessa casa maravilhosa e também o meu amigo Keyless pelo convite para poder estar aqui hoje nessa noite maravilhosa. Eu te miro, se me corta a respiração, quando tu me miras, se me sube o coração, e o silêncio tu mirada diz mil palavras, na noite a que te sufrigo que não saia o sol. E o que? Bailando. 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 E teu corpo de niño llenando de vacíos subiendo e bajando, subiendo e bajando. Bailando. 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 E eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, Tener contigo uma noite louca, tão tremendo e louca. Você me olha e me leva a outra dimensão, Vocês batimos acelerando o meu coração, Vocês batimos acelerando o meu coração.